Foi presa em flagrante uma babá de luxo que colocou calmante, olha essa história Uma babá de luxo que colocou calmante no suco de duas crianças de 2 e 3 anos de idade A mãe viu a mulher colocando remédio no copo de um dos filhos dela Você imagina a revolta desta mãe Coloca a reportagem no ar Letícia Diz Ramos Queiroz Leone, de 43 anos, foi presa em casa, no bairro São Pedro, na região centro-sul da capital A mulher, que trabalhava como babá, é suspeita de dopar duas crianças A mãe da criança nos procurou no começo do mês de janeiro Informando que teria abordado uma babá que teria aproximadamente 50 dias que estava prestando serviços na casa dela Abordado ela tentando colocar o medicamento no copo de suco de um dos filhos dela Uma das filhas dela já estava se sentindo mal desde o dia anterior Na hora, na verdade, eu fiquei perplexa, foi algo que a gente não imaginava E ela abordou ela com esse medicamento Ela teria perguntado para babá do que se tratava Ela teria informado que seria um fitoterápico E que era para acalmar as crianças A mãe tomou o vidro da mão dela, tirou uma foto do medicamento Na bolsa da suspeita foram encontrados medicamentos para sedação O médico ficou estarecido porque ele disse que a minha filha poderia ter tido uma parada cardiorrespiratória E ter vindo a óbito Em depoimento, a mulher negou ter dopado as crianças Disse que prestou serviço como babá apenas esta vez Mas a polícia não acredita E pede que outras famílias que tenham contratado a suspeita Que procurem a delegacia Letícia, que já tem passagem por furto, deve responder por tentativa de homicídio Ela, por certo, não tinha intenção de matar as crianças Mas ela assumiu o risco de causar um dano maior Ao dar uma medicação que não era prescrita E nem era indicada para a criança naquele momento Então ela vai responder pela tentativa de homicídio com o dólar eventual